MENINA BONITINHA MENINA BONITINHA VOCÊ NÃO TÁ DE CARO De quem cê gosta mais Do bandido ou jogador Mas a menina vira e fala Que saiu com o gatinho O moleque vira e diz Eu comi o seu c**o Tá ligada aquela mina Mó cachorra vagabunda Tá vendo o que eu fiz com ela Botei o nabu na sua b**a O boleiro porta-nave E tem tudo que ele quer Ainda tem umas cachorras E que fica no seu pé O boleiro é mó sacana E não tem amigo não Mas tu termina com a tua mini Já tem outro de plantão E a mina do boleiro Mete o pé em gravidade Depois do boleiro Faz o que o Bruno fez feliz Tá diferente dos bandidos Diferente dos patrão Vira a cara e parceiro É mulher do bandidão Cortando morena flor E sandália da Estil Mas se tu tá larica É só matraque, é só fuzil Mas ô menina bonitinha Você não tá de cara De quem cê gosta mais Do bandido ou jogador Ô menina bonitinha Você não tá de cara De quem cê gosta mais Do bandido ou jogador Mas de quem cê gosta mais Do bandido ou jogador De quem cê gosta mais Do bandido ou jogador Tão bozão parou Tão bozão parou, socorro Valeu, Didi, rapinha MNC Borracha tá de volta Ah, moleque, zica De quem cê gosta mais Do bandido ou jogador De quem cê gosta mais Do bandido ou jogador Nemoro